Hoje a gente teve um terremoto de 5.3, né, na escala Richter, não é? Foi 5.3, 5.4, né? Acabou atingindo boa parte de Portugal, foi sentido inclusive em outros países, como a Espanha e também Marrocos, no continente africano. Chamou bastante atenção também, Kátia. Olha só, foram diversas imagens que rodaram as redes sociais desses tremores. Pessoas relataram nas redes sociais que a casa começou a tremer, a gente tá vendo, inclusive, essa emissora de televisão também no horário do jornal. Justamente começou a tremer tudo. Inclusive teve até um youtuber que tava fazendo uma live ali, uma transmissão ao vivo, e do nada a casa dele começou a tremer. Muitas pessoas acordaram assustadas com os tremores, sem saber o que tava acontecendo, porque justamente esse terremoto começou durante a madrugada, lá no horário local. E foi sentido ali em Porto, Lisboa, Setúbal, as principais cidades, realmente chamando bastante atenção. Aí, realmente, a gente tá vendo diversas imagens, o cenário tremendo, as canecas tremendo. E é claro que a gente leva um susto, né? Pelo menos aqui no Brasil, a gente não tá acostumado com esse tipo de fenômeno. É, apesar que a gente já teve, até recentemente, alguns pequenos terremotos em algumas regiões, mas não numa escala como essa, 5.4, né? E eu acho que, tudo bem, outras regiões chegam a 7, 6 e pouco, mas mesmo assim, o problema não é que nível de terremoto que se começa, é se ele vai terminar ou se você vai ter outros sucessivos de intensidades maiores. O problema é sempre esse. E sendo de madrugada, é mais sério ainda, porque, tá, vamos fazer o quê? Vamos acordar a população? Vamos tirar as pessoas das casas? Qual é o alerta de garantia? Vamos dizer que a gente tem que ver, né? Fazia, acho que mais de 50 anos, 55 anos, que Portugal não tinha um terremoto. Mas, tá, e os outros que viram, que nunca é um só? E vem aonde? Vem na mesma área? Vai pro mar? E do mar? Se tem terremoto no mar, pode virar o quê? Ah, pode ser que você tenha umas ondas muito grandes, a gente sabe que o tsunami vem justamente disso. Então, há uma preocupação muito grande. E tem que ser assim mesmo, porque eu acho que tudo aquilo que a gente negligencia, acaba trazendo grandes transtornos ou grandes calamidades. Então, eles pensaram muito bem, mas ainda bem que ficou só nisso, né? Ficou só nisso, por exemplo, não há nenhum relato ali, né, de pessoas feridas, ou algum dano estrutural, né, em edifícios, em construções. Mas, Kátia, há um trauma muito grande nos portugueses, que teve há cerca de 200 anos um grande terremoto, que aí sim, aí devastou boa parte do país. A cidade de Lisboa precisou ser reconstruída. Lembrando que, nesse período ali, Lisboa era uma grande referência na Europa, ao lado de Paris, ao lado de Londres. E depois desse terremoto, simplesmente, a cidade ficou aí totalmente destruída. E aí sim, os portugueses criam, né, criaram esse trauma, porque, simplesmente, uma cidade que era rica, ficou pobre e, desde então, tenta se recuperar. Por isso que, toda vez que tem uma notícia de terremoto, volta aquela recordação. Será que Portugal vai ser atingido naquele mesmo nível que foi aí há quase 200 anos? É, mas eu acho que isso o mundo todo passa, né? Algumas regiões mais do que outras, mas ninguém está livre disso acontecer. Por isso, a gente tem que cuidar bem da nossa natureza e tudo mais, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar bem da nossa natureza e tudo mais.